Informações que vem da Polícia Militar, 8h25, Glaucia, bom dia. Olá pessoal, bom dia, agora pra vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 8 e 9 de janeiro. No dia 8 em Iturama, a Polícia Militar foi acionada, ela compareceu à zona rural de Iturama, em contato com a vítima EOM. A vítima relatou que chegou na fazenda de propriedade dela, ela percebeu que a cancela e a porta estavam quebradas e o cadeado também estava estourado. Ela percebeu que o rebanho estava com um desfalque, um desfalque considerável, foram furtados 38 cabeças de gado mestiços com a marca SR. Foi realizado um intenso rastreamento com a intenção de localizar o autor e o gado furtado, porém até o momento sem êxito seguem os rastreamentos. Pessoal, a Polícia Militar, ela compareceu à rua Joaquim Delfino, no Antônio Braulio, em contato com a solicitante CLS. A solicitante disse que algumas testemunhas fizeram contato com ela e relataram que havia uma senhora na praça, perto de um poço de combustível, e essa senhora estava oferecendo, estava tentando vender uma guitarra e um baixo. E que uma testemunha percebeu que a guitarra poderia ser a guitarra que foi furtada da filha da vítima. A autora, a ATS, estava oferecendo os produtos às pessoas que estavam em uma lanchonete. A testemunha, quando viu a autora oferecendo os materiais, desconfiou. Imaginou que poderia ser a guitarra que foi furtada em uma igreja que eles frequentam. Ele solicitou que a vítima enviasse uma foto da guitarra que foi furtada. Após enviar a foto da guitarra furtada, eles perceberam que tratava-se da mesma guitarra. A autora estava tentando vender, pelo valor de R$ 1.200,00, os objetos. A equipe, a guarnição, procurou a autora. Em conversa com ela, ela confessou que estavam vendendo os bens e que eles estavam na residência dela. Porém, ela não foi a autora do furto. Ela apenas os recebeu para que fossem vendidos. Entretanto, ela não quis falar quem foi o autor do furto na igreja. Diante do fato, a guarnição foi até a residência da autora e ela mostrou onde estavam guardados os bens furtados. Foi encontrado na residência a guitarra de marca Morata, cor azul, com detalhes rosa, e um baixo da marca Giannini, de cor caramelo, com detalhes preto. A ela foi dado voz de prisão pelo crime de receptação. Em Campina Verde, em um assentamento, a vítima, a FQ, relatou que em um intervalo de tempo, autores não identificados adentrou ao lote dele e furtou dois porcos e algumas galinhas. Há suspeição com relação à autoria do furto, caso está sendo investigado pela autoridade competente. Pessoal, em Campina Verde, na Rua 26, no centro, a vítima EMSB disse que, em dezembro, ela efetou um pagamento de alguns boletos em uma casa lotérica, referente a alguns fornecedores do estabelecimento comercial dela. Entretanto, a empresa em que ela fez o pagamento fez contato, dizendo que os boletos ainda estavam em aberto. Ela foi conferir os comprovantes de pagamento. Ela notou que o beneficiário não corresponde com os beneficiários originais, os quais ela efetuou o pagamento. Ou seja, ela foi vítima de estelionato. Nós orientamos a vocês que tomem cuidado quando for efetuar pagamentos. Tentem conferir as contas em que vocês estão pagando, se os beneficiários são realmente os que vocês estão efetuando os pagamentos. Na Avenida Minas Gerais, em Campina Verde, durante a operação de drogas, foi visualizado JMS, 27 anos. Ele foi abordado e com ele foi encontrado uma bucha grande de maconha e um cigarro, também de maconha. Além de R$ 30,00 em moeda corrente. Ele disse que estava na cidade de Campina Verde e ele iria deslocar em excursão para a cidade do Rio de Janeiro. O autor foi conduzido preso. Já em Limeira do Oeste, na praça Padre José Cândido Lima, durante o patrulhamento, a guarnição viu o indivíduo saindo do banheiro da praça. Ao ver a viatura, ele tentou evadir, tentou fugir. A guarnição efetou a abordagem. Foi abordado MSC. Com ele, não foi encontrado nada de ilícito. Ele estava apenas fazendo uso de bebida alcoólica. Ele relatou que estava fazendo uso de bebida alcoólica junto com DF, FX, 17 anos e TSB, 14 anos. Quando os policiais aproximaram do banheiro, encontraram os menores. O menor DF e as menores T, L e N. O menor DF, FX, estava próximo ao vaso sanitário e com ele foi encontrado um pino de cocaína e duas latas de cervejas. Ele assumiu que estava fazendo uso de drogas com a menor TSB. Diante do fato, foi feita a apreensão dos menores por uso e consumo de drogas. O conselho tutelar foi acionado e realizou o seu trabalho de prática. A droga apreendida foi entregue na delegacia. Os menores foram encaminhados. No dia 9 de janeiro, em Iturama, na Avenida da Paz, na Vila Madalena, segundo a vítima, PR, PJ, 24 anos, ele saiu de casa com a esposa e, quando retornou, ele percebeu que autores não identificados adentraram a residência e furtaram vários objetos. Dentre eles, algumas joias e foi levado também certa quantia em dinheiro, cerca de R$ 1.300. Uma testemunha percebeu um autor trajando camisa azul e calça clara e ele estava com uma sacola branca descendo do telhado da casa que foi furtada. Ela achou que era algum prestador de serviço. A guarnição fez um intenso rastreamento e diligências para encontrar o suposto autor. Até o momento, ele não foi encontrado. Seguem as diligências a fim de localizar esse autor do furto. Em Limeiro do Oeste, durante o patrulhamento pela cidade, a guarnição deparou com um veículo de placa de Valentio Gentil. Dentro do veículo estavam três ocupantes. Foi abordado o autor TJ, PS, 28 anos. No interior do veículo, foi encontrada uma bolsa de cor preta com três munições intactas calibre .32, três munições intactas calibre .36, seis munições deflagradas também calibre .36. E foi encontrado dentro do porta-malas do veículo uma espingarda. Na residência do autor foram encontradas 14 munições calibre .36, sendo dez munições intactas e quatro munições deflagradas. O autor foi conduzido presos e os materiais apreendidos. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.